As Mineirinhas E você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto Que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha Tenho fantasia Quero ser amada, meu bem Te procuro no meu corpo E em meu sonho louco Espero, mas você nunca vem Eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto E outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto Será que é tão difícil entender? Quanto cheiro de sermenta Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor que só quer cheiro Somo no meu peito Venha ver o meu coração Assim você vai me perder Faz o meu coração Mas assim você vai me perder Faz amor que só quer 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 que só